Fala pessoal, concurso Cefete Rio de Janeiro pós-prova Se eu der um like, ativar as notificações, deixa os comentários, chega mais Pessoal, então tivemos aí as provas da Banca Selecon Banca Selecon estava de frente ao concurso Cefete Dou destaque aqui o cargo de assistente em administração É um cargo ali que atraiu um número considerável de candidatos Por ter requisitos que são acessíveis a muita gente As provas em dois turnos, manhã e tarde, nível médio Esse concurso ofereceu para dois níveis de escolaridade O nível médio e assim como o superior Bom, vi ali que a abertura dos portões bem cedo Você conseguiu chegar a tempo, conseguiu fazer uma boa prova com tranquilidade Conseguiu se concentrar na sua prova Eu acredito que a Banca Selecon teve uma boa organização Até porque eu já participei de concurso da Banca Selecon E eu quero acreditar que esse concurso foi sim, de fato Um concurso de qualidade Se você acha que também foi, deixa aí nos comentários aí O que você achou da prova Banca Selecon ok, fiscais altamente capacitados, preparados Prova atendeu ali A todos os princípios Que são aí, né, utilizados no mundo jurídico Principalmente o princípio da lisura Tudo ok, tudo ótimo, tudo ok Tudo dentro da legalidade, tudo dentro da impessoalidade Não teve nenhum traço ali De algum erro, alguma falha que possa ocasionar Cancelamento do concurso Deixa aí nos comentários Ou não, pessoal Ou aconteceu o inverso Gente conversando O celular tocou, ninguém fez nada Fiz carros despreparados Barulho Carro de som Carro de som, isso aí são coisas que a gente não tem controle Não tem jeito, né Mas aconteceu isso, deixei nos comentários Mas algo que pode ter controle é Ah, o candidato entrou no banheiro e não passou pelo detector de metais Isso é uma falha, né O celular tocou, o fiscal não fez nada Só pediu pro... O celular não tava lacrado Tocou e o fiscal só pediu pra colocar ali Dentro da sacola e lacrar Aconteceu isso? Isso aí já afeta a... A legalidade do... Do concurso, né Isso aí já são traços de ilegalidade, né Isso aí é complicado São situações que dá bem órgão, né Dá problemas E o conteúdo programático da sua prova? Você foi lá, viu Bateu certinho Você estudou certo Adorei Gostei Curti a prova Fiz a prova ali Dentro do tempo Consegui ficar até o final Ótimo concurso Estou confiante Deixa aí nos comentários Tá bom? Muito barulho de pacote de biscoito Pessoal Galera leva pacote de biscoito Né? É... Leva a garrafa de água Faz aquele barulho Atrapalha Ali o raciocínio Atrapalha ali Você a formular O seu raciocínio Você, né Tá ali Fazendo O seu O seu esquema Para responder as questões Atrapalhou o pessoal Pessoal espirrando Pessoal, né É... Ofegante E atrapalha o candidato Próximo Aconteceu isso na sua prova Deixa aí Como é que tá a sua sala Lotada ou não Muitos faltosos Né? A presença Muito baixa ali Desesperada Aconteceu isso Muita gente tem faltado As provas de concurso Deixa aí nos comentários Fico por aqui Até o próximo vídeo Fui!